Olá, começa agora mais um repórter NBR e as notícias do governo federal. O ministro extraordinário da segurança pública, Raul Jungmann, preside daqui a pouco aqui em Brasília, uma reunião do Colégio de Defensores Públicos Federais. E nós vamos conversar ao vivo com a repórter Luana Karen, que tem os detalhes. Olá, Luana, é com você. Olá, Thais. A reunião acontece no Ministério da Justiça e vai discutir a proposta de um mutirão para avaliar a situação de pessoas que estão presas provisoriamente no país há mais de 180 dias. Segundo dados do Ministério da Segurança Pública, atualmente 40% da população carcerária é formada por pessoas que estão presas provisoriamente, ou seja, que não tiveram julgamento. A ideia é que os mutirões sejam feitos a partir de informações tiradas do banco de dados do judiciário de cada estado. Nesse mutirão, cada preso receberia uma assistência jurídica e, nos casos devidos, seria revista à prisão e concedida à liberdade. Thaisa, voltamos com você. Obrigada, Luana, pelas informações. Usar a internet para conversar com amigos e família, pagar contas, fazer compras e se informar está entre as práticas mais comuns no cotidiano dos brasileiros. Mas são muitos os riscos no ambiente virtual. Por isso, empresas e especialistas em defesa cibernética dos setores público e privado estão reunidos aqui em Brasília até o dia 26 de abril. Um leque de possibilidades com apenas um clique. Com a internet, nunca foi tão fácil ter acesso às informações, lugares e conexões. E o brasileiro está cada vez mais conectado. É o que revela uma pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Dos brasileiros com mais de 10 anos de idade, quase 65% estão conectados à internet. São 116 milhões de pessoas online. E o celular é a principal ferramenta de acesso à internet no Brasil, por praticamente 95% dos internautas. Falar com os amigos, pagar contas bancárias, fazer compras sem sair de casa. São várias as vantagens de quem está online. Mas será que a internet é realmente segura? Um estudo revela que o setor bancário é um dos que mais investe em tecnologia da informação. Somente em 2015 foram investidos R$ 19 bilhões em segurança online. Soluções e experiências que estão sendo compartilhadas em um evento inédito no país. Durante quatro dias, especialistas de todo o mundo, do setor público e privado, vão trocar informações e conhecer ferramentas inovadoras para a plataforma virtual e segurança militar. Nós estamos com empresas de 12 países aqui representados. São 42 empresas que aqui estão com soluções de ponta, com tecnologia e desta área voltada para a segurança, que não só segurança cibernética do usuário, quanto a nível governamental também das estruturas de governo. Esta empresa italiana há uma década oferece segurança e monitoramento na internet. Para eles, o mercado brasileiro tem potencial. A gente tem produtos que já são oferecidos no mercado italiano e a gente acha que esses produtos podem ser interessantes também para o mercado brasileiro. Para Fernando dos Santos, representante de uma empresa russa, a internet é um terreno que demanda cuidados. Se você baixou a guarda, você vai ter problema. O que nós vemos hoje é empresas normalmente que se preocupam com segurança e mesmo assim qualquer vacilo acaba em danos sérios, desastres ou perdas financeiras realmente grandes. Já este especialista em segurança virtual explica como o usuário pode se proteger. Ter os seus sistemas operacionais atualizados, tomar cuidado com o antivírus que você escolhe, tendo um antivírus de qualidade, também instalado e configurado dentro das melhores práticas para o seu ambiente. A gente não utilizar software pirata, que isso é um grande furo, cuidado com a navegação e sempre que tiver uma comunicação bancária, que estiver fora do padrão, por e-mail, coisa do gênero, vale a pena dar uma ligada para o banco e conversar. Olha, isso aqui chegou para mim, isso é real, isso não é real. O inverno está chegando e com ele vêm as gripes e os resfriados, então é bom se prevenir. A campanha de vacinação contra a influenza já começou e segue até 1º de junho. Vale lembrar que a vacina contra a gripe é segura, reduz complicações e casos graves da doença, além de internações e mortes. A vacina desta campanha protege contra três subtipos do vírus influenza, o tipo A, que inclui o H1N1 e o H3N2, e também contra o subtipo B. A repórter Márcia Fernandes acompanhou a mobilização em um posto de saúde aqui do Distrito Federal. Uma visita que ninguém quer receber e que quando chega dá um trabalho. É muito difícil, ainda mais pequenininho, às vezes não sabe suar o nariz, não sabe direito falar o que está acontecendo com ele, então é bem chato. Para evitar que a gripe entre em casa, a professora Ana chegou cedo no posto de saúde. A preocupação é com o filho Miguel, de 3 anos. Eles têm contato com muitas outras crianças, na escolinha, creche, então é super importante. Eu sempre venho nos primeiros dias, né, para deixar ele logo protegido e eu ficar mais tranquila. Fábio veio com a família inteira. Como ele é professor, está no grupo que tem prioridade para se vacinar. Assim como a esposa, que trabalha na área de saúde, e a filha, de 3 anos. A gente sabe muito bem que muita gente, se um tiver uma gripe, vai acabar passando para outra pessoa, então a gente tem que se cuidar. Quem tem mais de 60 anos também não pode ficar de fora. Você vem 15 minutos, pega uma fila, traz a carteirinha, carimba, bota em dia e você está imune. Que maravilha, né? As gestantes e as mulheres que tiveram bebê há menos de 45 dias também estão no grupo de prioridades. E ainda, os indígenas e as pessoas que estão presas ou detidas, inclusive os adolescentes. Quem trabalha no sistema prisional também deve ser vacinado. Pessoas que têm algum tipo de doença crônica, como hipertensão, diabetes ou asma, por exemplo, também devem procurar os postos de saúde. Mas neste caso, não podem esquecer a carteira de identidade, o cartão de vacinação e também uma receita assinada pelo médico que comprove a existência da doença. A meta do Ministério da Saúde é vacinar 54 milhões de pessoas. São 60 milhões de doses que estão sendo entregues em etapas para os estados. As restantes devem ser utilizadas para imunizar as demais pessoas. E se o medo é da agulha, pode ficar despreocupado. Não, só uma beliscadinha, não dói nada não e vale a pena. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho